E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise E hoje meus amigos, dando continuidade a nossa playlist de builds Sim, progressão de builds, né? Onde eu mostro desde uma build mais simples ali no inicio do endgame Até uma build já melhor, eu vou trazer ainda do update 2.0 Depois eu vou trazer pra vocês as armas aí e builds já do update 3.0 Eu já tenho build de martelo do update 3.0 Porém, eu tenho que manter a lógica das playlists e ir postando de forma mais organizada Pra galera que ainda está começando as builds, fazendo ali as builds iniciais Depois fazendo as builds mais atualizadas, beleza? Espero que vocês gostem, lembra aí, quem quiser acompanhar nossas lives, elas rolam lá na Twitch É só seguir LepsTV, os meus demais canais do YouTube tem o Linktree aí na descrição E o Discord do canal também Dito isso então meus amigos, bora pro vídeo Começando então pessoal com a nossa build 1.0 de martelo Vocês vão ver aqui as partes da armadura que estão todas acessíveis no inicio do endgame, né? Que é a Skull Visage, você já enfrentou o Zinogre, Radalus, a Scalda Eu mostro como pegar no inicio do rank elevado, tem um vídeo aí mostrando isso Vou deixar passando no izinho também Tem uma build também de como pegar 100% de afinidade logo no inicio do rank elevado É um outro vídeo aí do canal E aqui é a perna do Rajang que você já vai enfrentar nos 7 estrelas aí do rank elevado Também, beleza? A nossa arma é a arma do Nargacuga Porque ela tem alta afinidade Então para uma build de maior conforto no inicio do endgame Vai permitir que você tenha mais skills Sem ter que gastar tanto com afinidade Por conta da sua alta afinidade Estamos utilizando um talismã que tem dois níveis de reforço de ataque E um slot nível 1 Esse é mais tranquilo de pegar porque ele ainda não tem slots nível 2 Se você for na mel de um pote e colocar ali reforço de ataque Você tem uma chance de pegar um destes dois níveis Ou você pode usar um talismã que tenha dois slots nível 2 E colocar dois adornos aí de reforço de ataque, ok? O aumento da nossa arma é de afinidade Afinity Boost nível 1 Aqui então o nosso atributo ficou com 208 de ataque Nessa build inicial, ok? Não vou focar muito nas fit skills Que isso aqui a gente vai falar mais em outros vídeos Mas se vocês quiserem dar uma olhada e testar Isso vai muito também do gameplay de cada um Aqui teremos então fechadinho Reforço de ataque no máximo Nível 7 Reforço crítico no nível 3 Exploração de fraqueza no nível 3 Afiação rápida no nível 3 Poder latente no nível 2 Que já vem ali também um pouquinho com a armadura do Sinogre E demais peças E fortificar no nível 1 Então essas são as skills fechadinhas da nossa build 1.0 Passando de forma rápida aqui pelas skills O ataque no nível máximo concede mais 10% de ataque E mais um bônus de 10% O reforço crítico no nível 3 Como a nossa afinidade ali Tá em 99% Sempre que a gente acertar o dano crítico, né? Que afinidade É aí a probabilidade de você dar dano crítico Com a nossa afinidade junto com a exploração de fraqueza Estando aí em 99% A nossa chance de dar dano crítico é grande Com o reforço crítico no máximo Em vez de tirar apenas aí 25% Que é o normal que se tira quando dá um dano crítico O reforço crítico permite que você tire 40% a mais, beleza? Então, bom demais É um dano extra que tem que ser colocado, tá? Vai ajudar muito Exploração de fraqueza no nível 3 Vai te permitir 50% de afinidade Quando você acertar os pontos fracos do monstro Afiação rápida Vai te permitir afiar muito rapidamente, né? Vai tirar toda aquela animação Que você tem que fazer 3 vezes até afiar a arma Você ganha muita velocidade Poder latente aí Meio que veio de bônus, tá bom? Mas ela aumenta um pouquinho também A nossa afinidade Reduz um pouco o gasto de estamina Durante a batalha Fortificar, excelente também Vai aumentar o nosso ataque em 10% E defesa em 15% Caso você morra no meio da batalha O que é comum Já que é uma build 1.0 Você ainda vai apanhar para alguns monstros Você pode morrer, mas vai voltar mais forte Graças a fortificar Em termos de adornos A nossa build tem aqui na arma Uma joia de reforço crítico No capacete Duas joias de reforço de ataque Aqui temos Joia De afiação rápida Depois mais uma joia de reforço de ataque Por fim Mais duas joias de afiação rápida Aqui fica livre ainda um slot Você pode colocar, por exemplo Uma joia de sem recuo Para caso você esteja jogando aí no multiplayer Você não tomar o dano dos seus amigos E acabar sendo impedido de continuar os seus combos Já ajuda muito para o multiplayer, beleza? Ou outra joia de nível 1 Que fica ao seu critério Bom, aqui já temos a nossa build 2.0 Quando você chega no ranking de caçador 40 Você já tem acesso aos equipamentos do Teostra A gente já pode colocar o capacete do Teostra Que tem 3 níveis de olho crítico E um nível de reforço crítico Já vai permitir aí Um diferencial legal para a nossa build Aqui estou usando um amuleto Com dois slots nível 2 Pega o que você tiver de melhor aí Tá bom? Se você tiver um melhor que o meu Com reforço de ataque nível 2 Dois slots nível 2 Exploração de fraqueza nível 2 Dois slots nível 2 Já vai dar para melhorar ainda mais a build Mas com esse de dois slots nível 2 Já dá para a gente começar a brincadeira Aqui a nossa afinidade base Já fica em 74% Vocês vão entender por que A gente já focou em uma afinidade muito maior Já vai aumentar a nossa chance de dano crítico Mesmo sem acertar em pontos fracos dos monstros Porque vamos colocar Exploração de fraqueza no nível 2 Beleza? Agora As skills base desse set Fica ataque no nível 7 O reforço de ataque Olho crítico no nível 5 Reforço crítico no nível 3 Ladrão de vigor no nível 3 Exploração de fraqueza no nível 2 Aqui veio de bônus um talismã No caso a bainha rápida Mas a gente não está utilizando aqui no martelo Um nível de toque mestre E eu não me lembro Se não sobrou slot para colocar aí Para afiação rápida A gente pode conferir daqui a pouquinho Mas se tiver sobrado slot Pode colocar na parte de afiação rápida Tá bom? E temos uma coisa importante aqui A ideia aqui é mestre de cabe insetos Ela vai aumentar o tempo que a gente fica com Cabe inseto adicional que a gente pega E eu vou explicar Vou explicar melhor aqui Basicamente ela aumenta a duração em 30% Do tempo que a gente fica com aquele water bug extra Por quê? Porque o golpe que a gente vai usar carregado no martelo Ele é o principal em questão de dano Então você ter o tempo inteiro Ali um adicional de water bug Vai te ajudar a ter mais dano Então ter pelo menos um nível Disso aqui nessa build já vai ajudar bem Tá bom? E apenas um nível de toque mestre Porque o martelo é aquele dano maciço Então a gente acaba batendo menos vezes Dando menos hits no monstro Um nível já vai ajudar um pouquinho Nessa build, tá? A manter um pouco mais a nossa afiação A gente sacrificou o segundo nível do toque mestre Para ter pelo menos um nível aqui Do mestre de cabe insetos Beleza? Essa é a ideia Se você conseguir talismas melhores Você pode melhorar aí a questão do toque mestre também Basicamente essa é a ideia As demais skills eu nem vou explicar Porque se manteve o mesmo da build anterior O importante aqui é você saber Do ladrão de vigor Porque essa é uma arma Que ela causa aquele dano de impacto Na cabeça do monstro Quando você está batendo E você tem o ladrão de vigor Você vai deixando o monstro exausto Ela no nível 3 aumenta 40% Esse dano de exaustão Então o monstro vai ficar ali Mortinho Vai te dar mais janelas de ataque Com o martelo Então vale muito a pena colocar aí na build Beleza? Essa é a principal mudança Dessa nossa build 2.0 Agora vamos para a próxima Antes disso Deixa eu mostrar rapidinho os adornos Então aqui a gente tem um adorno De mestre de cabe insetos Aqui temos o adorno De ladrão de vigor Temos um adorno de reforço crítico Reforço de ataque Ladrão de vigor Mais um adorno de reforço crítico Uma joia de toque mestre Também ladrão de vigor Uma de afiação rápida Essa brace aí está errada Você pode trocar ela por afiação rápida Também E duas joias de exploração de fraqueza Basicamente a ideia é essa Um detalhe importante aqui Que exploração de fraqueza está no nível 2 Ela vai aumentar em 30% A nossa afinidade quando acertarmos o ponto fraco do monstro Como a nossa afinidade base já está em 74% A gente tem esse 30% aqui adicional Chegando aí a mais de 100% de afinidade Porém a nossa afinidade base já é alta Então mesmo que a gente acertar em um ponto Que não é o ponto fraco do monstro A gente já tem uma chance de crítico alta Beleza? Então nessa build especificamente Colocamos exploração de fraqueza no nível 2 Bom pessoal Essa é a nossa build final desse vídeo específico Lembrando que eu vou trazer uma do update 3.0 depois Então voltem no canal Que depois vai ter essa build também Só separando mesmo Para ficar mais organizado a playlist Pois bem Até o update 2.0 Rank 40 Essa build aqui é a mais forte Vocês vão entender porquê Aqui estamos usando a arma do Tigrex Que é forte pra caramba Já temos um pouquinho de afiação branca A afinidade dela é negativa Mas ainda assim Ela causa um dano muito grande Principalmente quando a gente se foca Na habilidade de caba-inseto Beleza? Então aqui estamos usando o capacete do Teostra Peitoral de Kamura O bracelete também do Teostra Cintura do Anjaná E a Engote aqui nas pernas Talismã também Estou usando um Que tenha dois slots nível 2 Que você tenha qualquer aí Não importa muito as skills que venham Se você tiver um melhor É claro A sua build vai ficar melhor Reforço de ataque Exploração de fraqueza Entre outros Inclusive eu tenho um talismã interessante Que ele já vem com dois níveis De mestre de caba-insetos E dois slots nível 2 Se você tiver um desse aí Você pode usar aqui também Beleza? Vamos lá Aqui a gente coloca O Silk Bind Boost Que basicamente é o aumento de seda férrea Ou seja, vai aumentar ainda mais o dano Do nosso seda férrea Isso aqui normalmente pessoal Vocês tem que fazer esse aumento Na arma Lá no início da árvore E aí você faz Você vai no ferreiro Faz o aumento Quando Esse aumento existe Lá no início da árvore do ferreiro E depois vai fazendo o upgrade da arma E no final ela vai manter Aquele upgrade Então se você fizer Esse upgrade Na última arma E não estiver disponível É por isso Porque esse aumento Vai estar disponível Em uma arma anterior Ou lá no início da árvore Entre aquelas Primeiras armas Ali Do início Aí você pode Fazer o rollback No ferreiro E ir procurando Se o aumento Se o que vai Existe Se o aumento Se o ceda férrea Existe Quando desistir Você faz o aumento E aí faz o upgrade De novamente Até o máximo Até a última arma Até a última arma Da árvore Beleza? Basicamente Essa é a ideia Isso aqui Já vai dar um buff Ainda maior No nosso ceda férrea Afinidade base É 20% Mais 50% Da exploração De fraqueza Vai para 70% A nossa afinidade base Mas ainda assim Essa build Bate muito Bate muito Apesar da afinidade Ser mais baixa Do que a do Nargakuga Vamos para As nossas Skills finais Então Olho crítico No nível 7 E ainda assim A nossa afinidade Fica em 20% Base Por conta da afinidade Negativa da arma Nível 4 De reforço De ataque Reforço Crítico No nível 3 Exploração de fraqueza No nível 3 Ladrão de vigor Também pelos motivos Já explicados No nível 3 E aqui Já colocamos Dois níveis De mestre De cabo insetos Que vai ajudar Aí Nessa questão Também Da recuperação Tá Do nosso Do nosso Cabo inseto Para a gente Ter o ataque Seda férrea Mais breve Possível E conseguir Executar ele O máximo Possível Durante A batalha Ok Prioridade Nessa build É usar O máximo Que for Possível O nosso Ataque Seda férrea Com perfeição Principalmente Na cabeça Do monstro Isso vai dar Um dano Brutal Além de deixar O monstro Ali Com O ladrão De vigor Vai deixar O monstro Mais lerdo E vai ajudar A conseguir Mais ataques Durante O combate A principal Diferença Nessa build É que agora O mestre de cabo insetos Está no nível 2 Então a gente Tem Além dos 30% A mais De duração Quando a gente Tem um cabo inseto Extra Temos também Uma taxa melhor De recuperação Desse cabo inseto Então vai ajudar A conseguir Esse ataque Com mais frequência No decorrer Da luta Basicamente É isso Se você tiver Outros talismãs Melhores Você pode Inclusive Colocar No nível 3 Essa skill Beleza meus amigos Então essa é a ideia Você pode ir aumentando Também O reforço De ataque Eu colocaria Primeiro O reforço De ataque No máximo Se sobrar Slot Dependendo Do seu talismã Você pode Colocar Mestre de cabo insetos No nível 3 Em termos de adornos Em termos de adornos Na arma Não tem slot Então aqui no capacete Temos Uma joia de ladrão De vigor Outra joia de ladrão De vigor Uma joia de reforço Crítico Uma joia de exploração De fraqueza Ladrão de vigor E afiação E afiação rápida É só Eu que gravo Todos os vídeos Edito Tudo Então Aos poucos Vão saindo as builds Tá pessoal Tô colocando aqui Pra tentar Agregar Para o máximo De pessoas Porque temos jogadores Que acompanham o canal Que jogam Com as mais variadas Armas Aos poucos Estão saindo as builds Tanto do 2.0 Como builds Atualizadas Do 3.0 Que eu já fiz Várias também Aqui Mas Pra gravar E editar O processo Vai rolando Aos pouquinhos Beleza Então é isso Não esquece De deixar Sua avaliação Likezinho Ou deslike Um comentário Você vai estar ajudando Esse vídeo A ser entregue Pra mais pessoas Não esquece Isso ajuda muito Mesmo Se você puder Compartilhar esse vídeo Com outros hunters Você vai ajudar Muito Se quiser apoiar o canal Você pode se tornar Um sub Lá na Twitch Ou um membro Aqui no Youtube É uma forma De apoiar também Beleza Então é isso Meus amigos Deixem aí O comentário De vocês Sobre O martelo Sobre o que vocês Estão Utilizando Atualmente Se Vocês Curtiram As builds Também Beleza Vou ficando por aqui Então Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau